Música Bom dia, meus amores Olha o azuladinho de chuva Bom dia Vocês queriam vlog Então vamos começar com o vlog Acabei de acordar E... Tá chovendo E eu liguei pra revisão pra ver Jornal É, pai no meu cabelo Tá, porque a pessoa não tá É... Descolvando o cabelo Se a semana, então o cabelo está desse jeito Tá, ela acorda assim O cabelo nesse jeito E o que vamos fazer hoje? Hoje eu vou fazer Um vlog de faxina Que vocês estão me pedindo Tanto Mas não vai ser a faxina da casa Como vocês, como algumas meninas me pediram Vai ser só a faxina do meu quarto Que eu vou tirar a bagunça do meu guarda-roupa Que parece nos vídeos Tá feio, né? Tá feio aquela bagunça ali E também eu vou arrumar o meu guarda-roupa O meu guarda-roupa, gente A parte das minhas roupas Só fica arrumada durante quatro dias Eu arrumo E em quatro dias Depois de quatro dias Ele está do mesmo jeito que estava antes Então Tá chovendo Tá um fiozinho Tô gostoso Eu estou com preguiça É, são oito e meia da manhã E eu vou levantar Vou tomar café Com aquele pãozinho que eu fiz Nossa E Eu vou arrumar as coisas aqui Vou arrumar para a pichadeira também Principalmente a bagunça A bagunça que eu estou falando é aquela ali Belinha Olha a belinha ali, tá? Oi, neném Neném A bagunça é aquela ali, ó, gente E também tem a bagunça do meio Dentro do meu guarda-roupa Então A nossa bagunça Aquela ali Meu quarto fica totalmente escuro, tá? Por causa do back-out Eu só abri um pouquinho Para entrar uma claridade A minha TV Meu ventilador Então Neném Babizinho Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Ai não Bom dia Bom dia Vai ficar assim Para Chega Assim você me mata Isso que dá Dá ousadia Entendeu? A gente dá ousadia Dá bom dia Aí ela pega Ela pega fazida Pera aí Calma Fica no meio de gravar Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei que você quer brincar Então Então Vamos lá Vamos lá Levantar Vixe Belém não vai Mais eu gravar Vamos levantar Mesmo com a chuva Para Para é Rapaz Puxa É Bé de lua Eita Além da faxina Vixe Vixe Ela fica assim Além da faxina Para é Belinha Além da faxina É Que já vai me repetir Além da faxina Dez vezes Eca Eu senti Língua de olhinho Na minha garganta Para Para Belinha Para Para Belinha Então Além da faxina Da nossa faxina Eu vou dar banho nela Quer dizer Está chovendo É uma judiação Eu dar banho nela Então Eu vou ver o que eu fazer Mas se ela está precisando De um banho Ela está precisando De um banho Então Vamos acordar Para Ai Mas daqui a pouco Eu vou levantar Vou escovar meus dentes Vou tomar meu café Para a gente começar A nossa Arrumação Eu penso em uma pessoa Com preguiça Né Eu levantei Já tomei café Já fui na carimainha Já assisti Ciaçai E agora Eu voltei São exatamente Nove e meia da manhã E eu vou começar A arrumar o quarto Você pode ver Aqui atrás de mim Como é que está A bagunça Da minha penteadeira Né gente Pois é Então vamos arrumar Porque eu preciso Arrumar o guarda-roupa Eu preciso Dar uma geral Nesse quarto E eu só estou Limpando o básico Que é Varrer o chão Passar pano Varrer debaixo da cama Tirar poeira Mas Infelizmente Ficou essa bagunça De ontem Minha filha Jogou tudo Aí em cima Então está Essa bagunça Eu só fiz tirar O forro de cama E botar no cesto De roupa suja Para lavar Não tirei Esse daqui De baixo E gente Eu vou subir aqui Para mostrar A vocês Como é que está Isso aqui Isso aqui Desde quando Eu me mudei Que eu coloquei O guarda-roupa Aqui até agora Eu não arrumei Não tive espaço Para colocar ele Então Como eu já achei O espaço agora Eu vou colocar Minha árvore de natal Enfeite Tudo direitinho Tá O ideal é Eu retirar Essa bagunça Que está aqui Né E Começar a arrumar Então Vamos lá Para a nossa Arrumação Bom dia Bom dia Tá vindo as primeiras partes Tá arrumada Tirei a bagunça De lá E joguei cá Minha impressora Alguns quadros A caixinha Dos enfeites Do dia de natal Minha árvore Ficou lá atrás Patinho de Cailane Eu coloquei ali Porque ela brinca Todo final de semana Então já fica ali Faz ela pegar E um saco Cheio de boneca Não sei o que eu vou fazer Com esse saco ainda Acho que eu vou dar Né E agora Vamos para a segunda parte Que é Mas Lili Como é que você deixa O guarda-roupa assim Normal Eu arrumo ele Eu arrumo ele No domingo De manhã E hoje É quinta-feira E ele está Achim Então Vamos arrumar Essa bagunça Já está pronta Tá A única bagunça Que tinha Era lá em cima Mesmo Que eu ajeitei Tudo Tá bom Minas E essa parte Aqui é a parte De minha filha A metade da roupa Está na cara De minha mãe Porque ela disse Que morou Com minha mãe Não comigo Então lá de cá Eu coloco lençóis Toalha Né Coxa E lá embaixo Fica a bagunça Dos sapatos Que eu nunca mexo Então vamos Para o mostrinho Aqui né Jogar tudo Em cima da cama Olha a cama Como já está Jogar tudo Em cima da cama Você vai pegando Assim ó Vai cair no chão E mete tudo Em cima da cama Pra vocês verem Não Ele hoje Está bagunçado Ao todo Não está bagunçado Pela metade não Mãe disse Que vai Queimar minhas roupas Que vai embater Todo mundo Que vai encontrar Aqui Chegar aqui E encontrar O guarda roupa Nesse estado Mas gente Eu não consigo Eu não acho Nada arrumado Só das coisas Bagunçadas Então Vamos lá Ai que preguiça Ai que preguiça Ai que preguiça Estou com fome Estou com vontade De comer Sardinha Assim De acabar Que eu vou fazer Daí eu almoçar Ai bateu a preguiça De arrumar o guarda roupa Eu odeio arrumar o guarda roupa Mas fazer o que? Tem que arrumar Fui Já nessa bagunça Aqui Eu esqueci de abaixar o rádio Tá arrumado Arrumei Não dou Meia hora Pra isso aqui Tá bagunçado Então já tá arrumadinho Guarda roupa Tudo bonitinho E agora Vamos arrumar Essa bagunça Que eu deixei na cama Trocar o forro de cama Tirar esse negócio Do chão Pra gente passar Pra penteadeira Então Vamos lá Minhas gatas De dar continuidade A nossa faxina Né Ah Doida Nossa bancada Tá assim Tá toda manchada Toda Suja E agora Eu vou Limpar Tá Então se eu vou só É Colocar a câmera no lugar Pra gente começar A nossa Faxina Coloquei tudo em cima da cama Quer dizer Joguei né Tudo em cima da cama E agora Eu vou limpar Tá Vou limpar aqui Minha iluminação Tá aqui desse jeito Que eu vou Consertar ainda ela Tá Então vamos lá Bom gente Como é que eu limpo Minha bancada Eu faço uma solução Com um pouquinho De detergente E álcool Tá Com a bucha Na vasilinha Certo E vou esfregando Eu vou Proveniciar Um vidro Pra aqui Tá Porque se não Esse trabalho Toda a mão Que eu vou fazer Arrumação Aqui Eu tenho que ter Esse trabalho De tá Fazendo essa Misturinha Com álcool E detergente Ou quando eu tenho Veja Eu uso só o veja Tá Então eu não molho Eu molho só a bucha E vou limpando Esfrego Tudinho E é poeira Misturada com Com marca de maquiagem Então Eu fiz essa loção Aqui Tá Vou colocar ela no banheiro E eu pego um pano seco Esse pano aqui Eu já deixei já Principalmente pra isso Pra bancada E vou enxugando Então minha limpeza aqui É simples e fácil Tá Enxugo ela todinha Pronto Feito isso agora É só arrumar as coisas em cima Pronto 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 E assim, Belinha já tomou a força dela na cama Então ficou aqui arrumadinho bonitinho Já no lugarzinho Eu só cheguei um pouco pra trás pra colocar os pincéis Eu não gravei eu lavando os pincéis Porque já tem vídeo meu no canal Ele é bem antiguinho Mas se vocês quiserem, bota aqui nos comentários Que eu gravo pra vocês como é que eu lavo Os meus pincéis Tá tudo aqui lavadinho, bonitinho, secando Deu secar assim Então ele fica de um dia pro outro Secando assim, tá? Então tá tudo limpinho, bonitinho Já arrumei, tá? Já tirei aquela bagunça que tava lá em cima Só ficou aquela caixa ali Porque é a caixa que eu vou fazer iluminar Mais uma semana, então eu botei ela pra ficar mais fácil pra pegar Então tá aqui, tá? Caminha arrumada Tudinho arrumadinho pra vocês Tá? Então essa foi a minha faxina do quarto Tá bom, meninas? É assim que eu arrumo meu quarto Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo E se vocês quiserem saber como é que eu lavo meus pincéis Eu posso fazer outro vídeo, tá? Só deixar aqui nos comentários aqui embaixo Então um beijo, um cheiro pra vocês Até o próximo vídeo Bye, bye Fica com Deus Que eu fui!